Consegui fazer umas amizades aqui com esses puertas, olha só, é um casal, tô aqui acompanhando eles de boa, peraí que tem um piscitaquinho aqui ó Ah, vem, aí, consegui, tô mandando amizade, vou mandar também Amizade aí puertas, opa, eu tenho que cuidar pra não tomar rabada sem querer deles Só deixa eu me alimentar aqui que eu tô com muita fome e muita sede, sério Podem ir puertas, eu deixo, podem ir Eu acho que eles estão indo em direção à praia, porque aqui na frente eu acho que é a praia, não tenho certeza Se bem que eu acho que eu não vou acompanhar eles, eu vou ter que seguir, vai demorar muito tempo pra eles chegarem lá Então vamos seguir reto aqui, bora, vamos dizer adeus pra eles Valeu galerinha, muito obrigado, obrigado pela companhia Vou dar um grito agora Valeu, olha só, muito lindos É pra cá, ó, vamos lá então A praia não tá tão longe, eu achei que tava, mas não tá É logo ali Eles estão gritando pra mim, ó Olha só, vou dar um grito de despedido Tá, vamos sair, é só seguir reto Se eu não me engano, eu acho que tem também um laguinho aqui pra esquerda De repente eu acho que é melhor a gente ir pro lago em vez de ir direto pra praia Até porque na praia não tem nada A gente pode encontrar, claro, algum dinossauro pequeno ou médio, mas Infelizmente em relação a encontrar água não tem Porque a gente não pode tomar água salgada, vocês sabem disso Enfim, é por aqui, ó Vamos lá Correr pra cá Deixa eu ver Vou utilizar o meu faro aqui pra ver se eu consigo localizar algo Não sei se tô chegando perto Ai, meu nariz não funciona Não Meu nariz tá trancado, não consigo Muitas pessoas confundem as alergias respiratórias com os resfriados Agora eu acho que eu devo tá chegando perto É aqui na frente, ali ó Já tô vendo, perfeito E nossa, tô precisando tomar água muito Muito mesmo Ih, já cansei também Tomara que tenha algum bichinho ali Opa, tô vendo um aqui Eu acho que é um psitaco ou... é psitaco O problema é que eu tô cansado, não vai dar pra pegar ele direito É Volta aqui Olha, caminhando eu chego perto dele aqui Toma Aê, consegui É impressionante, cara Eu podia pegar o Ava, né Eu posso... ah, já foi Fugiu Opa Eu não consegui identificar o que que é isso Mas deixa eu tomar água primeiro Tomar... comer primeiro Aí a gente desce ali e vê o que que é Ah, tô vendo aqui, ó É um diablo Olha só, tem um diablo ali Ah, maravilha Ele tá sozinho ainda Pelo menos, pelo que parece Muito bom Peraí, ele tá sozinho mesmo Olha só, diablinho Sozinho Dando bobeira aí Ah, deitou ainda Tá ameaçando alguma coisa Ih, rapá É um dilo Caraca, tem um dilo ali, véi Nossa Bom, agora eu posso pegar ou o dilo ou o diablo Mas o diablo dá mais comida O problema é que o dilo pode querer me pegar também Tem isso Então é bom eliminar o carnívoro primeiro É a ameaça Tudo bem, é um dilo e tal, mas Deixa eu só deitar mais um pouco Agora mais perto Ali, ó Olha o diablo passando Tá, acho que assim tá bom Só vou ter que pegar de primeira Uma agachadinha Aqui tá ele, ó Ué O dilo desapareceu, acho que ele foi embora Caraca, véi O diablo conseguiu botar pra correr o dilo Sinistro Tá, vamos por baixo Aqui ele não vai ver Ah não Ih, olha ali Ah, sai Sai, 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 sai Sai daqui Caraca, ele conseguiu derrotar o dilo Eita, nossa Um trabalho E a gente nem viu Oh, muito bom Parabéns aí por ter derrotado O dilofossauro Caraca, é sinistro O cara Botou moral aqui Ah, ele tá com um filhotinho Ah, galera Olha ali um filhotinho Ah, tá escondidinho Bem que eu escutei outros gritos também Ainda bem Ainda bem que eu não cacei o diablo Sério Ainda bem É fêmea, né Agora que eu vi Olhando melhor assim Dá pra ver que é fêmea mesmo Ainda bem que eu não cacei Imagina Ia deixar o filhote órfão Coitado Pode ir Eu deixo Vamos lá Vamos em paz Aproveitar aqui Que eu já tô também Com a minha carcaça de diablo Que eu cacei duramente Mentira Vamos deitar do lado agora Descansar um pouco Tô muito cansado Sério Ficar correndo pra lá e pra cá Não dá O bom é que pelo menos agora A gente já tá tudo certo Tem água E tem comida Então Não precisamos fazer mais nada Ainda bem Olha só o que que chegou aqui Paxifalossauros E eu acho que é uma família grandinha até Pelo que parece São três ou quatro Não sei Deixa eu dar Ih, tão me ameaçando já Relaxem Eu tô aqui com a minha Carcacita do dilofossauro Calma Ô, 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 ô Não é assim também Se tu chegar muito perto Já sabe Vai tomar uma mordida na orelha Estou tomando água ali Tá, isso Também água Eu vou deixar Eu também preciso Eu tava só descansando O outro foi tomar banho Caraca, a velocidade do cara na água ali Tem um Orodromeus lá atrás Tá só de boa observando Acho que eu vou dar um corridão neles Vou dar um corridão neles Isso aí Vou dar um corridão Aí vai Isso Corram Vamos pra lá Já deixei vocês tomando água Por muito tempo Foi só pra zoar mesmo Só pra dar um sustinho Ai, que maldade, cara Podem ir Vão Eu deixo Ô, o Orodromeus correndo ali também Assustei todo mundo aqui Ai, maravilha O legal é que eu nunca encho a minha sede, né Vou encher agora Agora é sério Vou encher e comer ali Também descansar Três dias depois Ih, rapá Escutei aqui, véi Ali, ó Ai, minha nossa Nossa O Orodromeus do nada, véi Vou correr pro SPAC Cadê o SPAC? Corre pro SPAC Ah, me expulsou da carcaça Você ainda está muito fraco Você não tem ódio o suficiente Ah, não creio Ah, velho Fiquei sem comida agora Tá Ô Botou ninho ali, ó Como usa? Na cara dura Me expulsou e botou ninho E me ameaçou ainda Não, não, não Eu vou pegar teus filhotes Aqui, ó Vem aqui, avinha Vem aqui Vou pegar Tadinho do avinha, véi Eu já tô full ali Ainda bem que eu tomei água e comi Sério Ainda bem Senão a gente ia ficar vagando aí com fome Não me diga Eu vou tentar seguir aqueles Pax Cefalos Eles Devem estar por aqui ainda Não deve ter ido pra longe Acho que foi pra cá Bom, eu não sei pra onde eles foram Deve ter sido pra cá Vamos lá Vamos sair daqui Aquele Acro com certeza vai querer caçar depois Enfim Bom, pessoal A gente vai ficando por aqui Então Espero que você tenha gostado Seu divertido Por favor, deixe seu like Comentário Se inscreve no canal Caso ainda não for inscrito Grande abraço para vocês Tudo de bom Estou ruim Escutei algo aqui do lado Oh, é o Pax Estou aqui Ah, sabia que tinha ouvido algo Por aqui Será que eles voltaram para tomar água Eu acho que sim Ah, mas já era Eu não vou voltar Na moral Bom, então é isso Valeu a todos Não se esqueça de seguir os links Que estão na descrição E também no tópico fixo Valeu Fui Agora eu saquei Fui 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 Fui